Galera, a gente fica com aquele jogo Make it Meme, onde temos que criar memes pros nossos amigos aí, tá ligado? Grande dia. Grande dia, vamos lá, vamos lá, vamos criar memes. Uhul! Vai dar muito certo. Não, vai dar errado. Meu Deus, eu vou trocar. Meu Deus. Pode trocar cinco vezes o meme, tá? Ah, deixa eu ver aqui. É... Não, tem um meme aqui interessante. Quero fazer uma piada, Maricena, como é que se escreve isso aqui? Aqui, pronto. Pronto, o meu foi rápido, fácil, simples. Pronto, fiz o meu. Humilde. Eu fiz aqui, mas daquele jeito, né? Então só falta o nosso querido youtuber. Vamos, principal personagem. Mas assim, sem pressa, 20 segundos. Não, votei, votei, votei. Meu meme foi bom, tá? JV gravando vídeo, Mara gritando. Mas a melhor parte é Mara gritando, eu não entendi. Vou até dar um me. Seta pra baixo. Caraca, brother, que isso? Coitada, a primeira vez do Eric, velho. Deu a seta pra baixo. Na prova, não vou colocar assim, Mara participando do vídeo. Muito bem. Cara, daí o JVNQ pegou duas TNT e colocou debaixo da placa de pressão da casa da Mara e GG. Isso aí foi do João. Isso aí não, isso aí foi João. Isso aí não, isso aí foi João. Isso aí foi João. Mas o interessante é que não é saber quem foi o meme, né? É saber se foi o meme foi legal ou não. É o papo com a Amanda, é do JVN. Achei meio... Não contei contigo não, João. Fui contigo com a Amanda. Ah, JV, quantos... Não, isso aí sim, isso aí sim. Isso aí, isso aí... Meme Buddy. É o dela, tá ligado? É o dela. Não, mas foi muito bom. Ah, não, não. A Amanda não morou dentro dela. Ai, Meme Buddy, galera. Melhor o meme. Mas tem que parar de focar em ganhar, bro. O negócio aqui é fazer meme engraçado. O teu não foi, não. Não adianta debater. Horríveis, horríveis. Será que eu vou pegar platina no LOL? Ele provavelmente tá pensando... Será que eu vou pegar platina no LOL? Isso aí é um meme... Cara, vamos parar de fazer meme no LOL? Ele comeu metade da frase, tá ligado? Então lembra mesmo. Ele provavelmente tá pensando sobre outra mulher. Não consigo pensar. Aí o que ele pensou. Será que eu vou pegar platina no LOL? Não consigo pensar em outra mulher. É, eu ganhei de zero. É porque eu ganhei... É porque eu ganhei pontinho... Para de pensar em ganhar! Hum, tu tá pensando em quê? Meu Deus. Eu tô pensando em criar memes engraçados e divertidos. Então faça, que até agora eu não vi. Cara... Calma. Calma. Ai, como que é o nome? Ai. Ai, meu Deus. Fiz a minha obra de arte. Esteja dito. Eu fiz a minha também. Sim, falta eu. Não, não. O meu tá uma obra de arte. Tá deixando a desejar, hein? Não, eu fiz uma obra de arte aqui. Eu esqueci o nome, cara. Mas acho que o meu ficou bom, hein, mano. Vamos lá, vamos lá. O papel é o melhor. Vai ser o melhor que tem. Será? Não, é triste, velho. Mário esperando o trabalho. Boa noite. Tô mal, cara. Ele é assim mesmo, velho. Boa noite. Às vezes ele fica a semana inteira sem gravar comigo. Que isso? Não vou me chorar, não. Fala mesmo. Vou mostrar no seu WhatsApp. Que isso? Tá triste. Mentira. 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 É o narizinho. Cozando no nariz. Nariz? Calma, mano. Passou, mano. Passou. Tô triste. Tá triste mesmo, Alô? Acabei de postar vídeo bom, galera. Cadê? É o Eric, certeza! Fui eu? Fui eu? Conhece você, você é maldoso. Eu não me conheço, eu não me conheço. Maldoso Eric, maldoso. Joga! De todos os jogos, digo mais. Até os que eu não jogo. Esses dias eu comprei no Fortnite. Joga! Nem deve ter baixado. Mas eu entrei uma vez, esse mês. Nem deve ter baixado. Podemos ver aqui os memes, né? Olha ela! Quando era do JV, o meu era... Nunca postei nada. Cara, eu ganhei dois meme buddies e mesmo assim só ganhei 20 pontos. O que que é meme buddy? É tipo o favorito. É o foco no ponto também, Amanda. Você tá certa. É isso aí. o que é meme. É isso aí. É isso aí, eu tô falando. É isso aí. Eu acho que eu mandei bem aqui, hein? Quero ver vocês ririnho, né? Estou full gracinhas hoje. É apenas piada de fome. Eu vou ganhar! Não, não, não. Não, não. Não foi bom, não. Não foi bom, não. Não foi bom, não foi bom, cara. Eu juro, não foi meu. Foi bom, foi bom. A Mara deu uma risada instantânea, acho que é dela, cara. Apertaram o botão, mas foi bom. Eu acho que serve a de joão. É, ainda pra ver, a piada é podre, isso aí é meu jogo. Que isso? Vídeo jogando, não, para. Gente, não. Não para, ela mandou um não para. Para, gente, para. Se não, de coisa séria, não se brinca. Para de focar no puto, é só... É Erick, foi o Erick. Pela ortografia, Erick, mano. Beleza! É ortografia, mano. É ortografia que consegue na hora. Nos piores memes ela faz o sonho. Os piores? Caramba. Coitada, velho. Eu já comecei a superar, então vou dar um medo. Ela arrumou todo o baqueiro para gravar o vídeo. Ai, vamos para o próximo, pessoal, vamos para o próximo. Caramba, mas é sempre a mesma coisa. Mas daí foi bom, hein? Ganhei o top foto. Vai tirando aqui do novato. Brinca. Abrei. Mas da Amanda para o beijinho foi muito bom. Não, do beijinho foi muito bom, velho. Foi muito bom. Foi sensacional. Eu tenho certeza que essa cara dela que ela faz... Mas é igualzinho. É por aí, é por aí. Também é isso. É assim, velho. É assim. Ai, não, esse aqui é muito bom. O cara tá bem? Acho que ele tá bem, não. Ai, mano, eu não sei se vai ser tão engraçado, mas eu achei, cara. Mas eu achei. Eu não entendi esse meu meme, gente. Eu já pulei os seis, eu não entendi nenhum dos seis. Eu mandei um bom aqui. Esse aqui é preciso, viu? Esse aqui é preciso. Esse aqui é toque no coração. Então são dois precisos, cara. Nossa, o meu é preciso. Não. Cara, o meu tá muito ruim. Não entendi. Então já se pára aí. 10 segundos. 10 segundos. Tô pesquisando aqui no Google. Que isso? 7 segundos? Não sei não, gente. Não sei. Não vou enviar meu meme. Não sei. Não entendi. É sobre isso, velho. Você vê que tem a May pra um lado, mas ele do outro ali. Um case abriu a janela porque tá com calor e já tá vendo o submarino. Isso é fadual. Isso é fadual. Isso é fadual. Isso é fadual. Esse foi preciso, hein? Esse foi preciso. Mas por que submarino, gente? Porque ele tá de submarino pra ver janela, senão a gente abre e todo mundo morre, né? Eu acho que foi bem preciso, então, um meme. Caraca, vocês não entenderam mesmo? Eu entendi, eu entendi. Que isso? Gente, meu Deus do céu. Que susto, brother. 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 É porque a gente é brother, né, Ju? A gente é brother. Vai tirando, cara. 3 palavras e 1 vitória. 3 palavras e 1 sonho. Ai. Tô triste. Não fiz, Ju. Deixei a desejar. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, foco, foco. 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 Opa. É... Ai, mano. Ah, falhei, eu acho, hein. Falhei, gente. Ah, eu joguei uma aqui na rota. Cara, o meu... É... Falei também. Eu mando. Eu também. É. É. Eu vou dar mé, viu? É. Mas obrigado pela tentativa, amor. Foi boa. Foi ótimo. Cara, no meu... No começo eu ri, mas depois eu falei, ah... Bora, é minicúper. Ele tá levando até hoje. Ô, gente. Tô endividada. Dá like no vídeo. Ajude. É nem meu. Vai dar tudo bem. Não entendi. Não entendi, não. É, filho da mãe, deu um dislike. A gente ignora. Ô, pai, não dá dislike. Vou apelir ponto. Mamaga, babaga, babaga. Vou apelir ponto aqui, vou apelir ponto. Valorizando os pontos, eu ia apelir agora. Vou me esforcei, tá ligado? Qualquer filme do YouTube, canal do Eric. Que isso? Caraca. Eu dei dislike, dei dislike. Dei dislike, achei maldade. Pensa que foi ele mesmo que fez, tá ligado? A Amanda deu dislike, eu vou olhar lá, ela deu meme buddy, ó. Eu só mandei um meme buddy ali, porque é verdade. Ah, ela vai tirando. Mano, Eric ganhou, velho. Nossa, que horrível, mano. Tem uns 323 pontos. É, vocês deram dislike, vou dar dislike no de vocês também. Vou meter dislike no do João e da Amanda. Caraca, mas é... É o nível de competição, brother. Você não tem... É, isso aí. Você não ganhou nada na vida, não. Vai ter dislike, é isso aí mesmo. Estão competindo, porque não me engano. Mas no vídeo, todo mundo dá like, beleza, velho? Ai, meu Deus do céu. Eu destruí. Preparam-se, alto nível de habilidade. Vamos lá, amigos. Segunda aula agora, memes poderosos. A gente só pode rolar três, tá, pessoal? É... Três memes. Calma aí que eu vou... Nossa, a minha aqui foi rápido, fácil, direto. Bom, mas aí vemos que não temos participantes tão profissionais assim, porque todos estão demorando, né? Tudo bem, Amanda, mandar memes sem graça até eu, tá vendo? É... Mas quem? Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Que dó, velho! Eu achei o timing perfeito. Foi perfeito, foi perfeito. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi perfeito. Caraca, deu dó, velho. A vida da Mara... Realidade... É... Eu acho que era o contrário, acho que era o contrário. Realidade, cabelo... Ah, entendi. Não sei, minha realidade tá sempre pegando fogo também. Ah, lá, tem skin nova alunante, um case, fatura do cartão. Fatura do cartão. Isso é mentira! Que a fatura do cartão não segura ela, tá? Não segura. Verdade, fatura do cartão não segura a bichinha, não. Perigoso, perigoso. Ei! Piada de long, né, Odélia? Ei, 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 ei. Piada de long? Pra quem não sabe, eu vou explicar, vou explicar. Vou explicar, vou explicar, pessoas do vídeo. Eu, Amanda, sou a nova mainlux, sabe que é uma... Próxima onda, galera, vamos embora. Não, mano... É, entendeu? Isso aí, velho. Dei. Botei minha piada já. Já mandei aqui já. Não, eu já tô joguinho aqui na roda já. Não, já joguei aqui também. Não, não. Cadê a Amanda? Oi? Já mandei aí, pô. Cadê a pronunciada, um, dois, três, cinco. Amanda, eu, aí, então, perfeito. Era que eu tô na piada, eu tô... Oh, não. Anyway. É. Olha lá. É. Tá caindo nível com as piadas, viu? Exatamente isso. Quando apareceu o meme de filmes. Só anda frio. É. 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 Por isso que, mano, tem que ter uma rodada só. É, com duas rodadas não fica tão legal, não. Não, mas... Não, mas... Não, eu já tô jogando o JV, que é isso. Eu nunca contei minha amiga fazer nada. Todo dia. Olha, alguém botou um ponto ali, porque tinha uma segunda frase do meme. Oi, é verdade. Pra quem não salve a sua nova meme. Complicado, né, véi? Bem mais forte, bem mais forte, bem mais forte, bem mais forte. Forte. De vez em quando sai um meme bom, né? Hum... Zero, velho! Caraca. Um, nossa. Um, nossa. Um, nossa. Eu nem vi, cara. Cara, ô, pressas. Peraí. Caramba. Hum... Hum... Acho que eu mandei bem aqui, véi. Você tem que ser só um pouquinho mais feliz, só. Uuuuh, botei. Joguei na roda. Você tem que ser mais feliz. Amara em qualquer situação. Mais ou menos, né? Amara não é assim, né? Isso acontece no número, né? Não, não. Em quase tudo, né? Não, não. Não joga pra mim, não. Só me tirei. Mano, eu tô assustada. Cara. O mês passado, umas 15 meses. Não, esse mês. Ai. Esse mês, esse mês, esse mês. Pra mim é o JV num jogo de terror, mano. Quando a Amanda não faz carbonara. Amanda... Não, Amanda... Não entendi. Não entendi. N asterisco, asterisco, asterisco. Não entendi. É isso aí. Pessoal, falta a educação. Mara, lá vem ela. Ô, gente, eu vou dar um dislike porque tá sendo um tópico muito sensível pra mim ultimamente. É, vamos parar que esse tópico da Mara tá ligado. Eu fudei no mês, tá suave. Já não fechou? Não, velho, não tá suave. A Aurora voltando para a Europa sem tirar foto com a Amun. Eu falei com você. O showinho, o showinho. Chorinho. Ela tirou uma selfie. Eu tiro uma selfie no teló. É. É o meu. É o palco mesmo. Rapaz. Caramba, vocês me deram negativo. Não vou mais fazer nada pra vocês, tá bom? Olha aí, quando é pra ganhar, quem ganha. Também com coisa ruim e competição. Seus falam em pontos. Memes horríveis. Horríveis. Tanta coisa ruim e competição. Horríveis. Só veio coisa ruim. Só veio coisa ruim só. Que de vocês. O Eric saiu negativo. O Eric tá negativo. O Eric tá negativo, cara. Eu amo pro canal. Valeu bem. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?